Apresentador crava. Renato Gaúcho será o próximo treinador da seleção brasileira. Flamengo nega interesse em argentino. Primeira reunião acontece por Tiago Mendes. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola, 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 cola esse dedo no like. Ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito aqui embaixo, tem um botão vermelho. Você se inscreve. Não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo81, nossas redes. Assiste até o final. Não pule sequer uma parte, porque tem uma homenagem que você vai ficar emocionado. No final do vídeo, foi uma das coisas mais incríveis que eu pude ver nos últimos tempos. Então, assiste no final. E eu quero dizer para você, torcedor, que eu estarei quinta-feira, a partir de uma da tarde, no Partage Norte Shopping, Loja Nação Rubro-Negra. Vamos sortear duas camisas do Flamengo para a torcida do Flamengo aqui em Natal e muitas promoções na Loja Nação Rubro-Negra, porque é a semana do Dia dos Pais. Então, você não pode perder. Vai lá que eu quero te dar um abraço. A gente começa falando aqui sobre Renato Gaúcho. Tudo porque o apresentador Benjamin Bach, ele é muito conhecido aí, ele apresenta o programa Arena SBT e ele soltou essa. Ele acredita que o bom desempenho de Renato Gaúcho vai pressionar a Confederação Brasileira de Futebol a colocá-lo como técnico da seleção. E o Benjamin Bach disse o seguinte, o Renato Gaúcho vai ser treinador da seleção brasileira na hora que acabar o contrato com o Flamengo. Termina em dezembro. Vai ter eleição no Flamengo. Está toda essa confusão na CBF. Sai, não sai, entra presidente. O Renato vai ganhar título com o Flamengo esse ano. É óbvio. Algum título vem. Vai vir a pressão forte para ser treinador da seleção brasileira. Com todo o respeito que eu tenho a você, Benjamin Bach, eu gosto do seu trabalho. Mas isso aqui não é informação. Isso aqui é achismo. Você acha que o Renato Gaúcho vai chegar à seleção brasileira. O próprio Renato acha isso porque ele tem esse sonho. Ele tinha dois sonhos na vida. Treinar o Flamengo e treinar a seleção brasileira. Agora, eu quero aqui tranquilizar o torcedor e dizer que isso aí falta muito. Não vai ser agora. Ele acabou de chegar no Flamengo. Não ganhou nada ainda. Vai ganhar muita coisa. Eu acredito no Renato Gaúcho, que tem potencial aí para ganhar muitos títulos no Flamengo. Então, Benjamin, Benjamin, quer assunto? Quer mídia? Pô, peraí. Vamos devagar. Deixa o Renato trabalhar. O Renato vai conquistar muitos títulos ainda no Flamengo. O torcedor está feliz da vida. Ele levantou o astral, melhorou o ambiente, chacoalhou a roseira. E está fazendo aí o Flamengo jogar o futebol mais bonito do país. Essa é a verdade. Então, é um achismo da sua parte. Acho que muita gente também acha que o Renato chegará à seleção brasileira um dia. Porque com o Tite não dá, né? Então, mas aí não é informação. Então, vamos pegar leve aí. A torcida do Flamengo já fica preocupada. A galera já comemorando aí, né? Esses seis primeiros jogos do Renato Gaúcha, que pode continuar fazendo história no clube. Então, não passa de um achismo. Não é informação. É opinião. É diferente. Deixa o Flamengo em paz, Benjamin. Olha aqui. Aconteceu a primeira reunião ontem na França, em Lyon, envolvendo representantes do atleta Thiago Mendes, dirigentes do Lyon, e também Braz Spindle. A dupla que está na Europa para trazer reforços. Essa primeira reunião aconteceu sem nenhum avanço. Acabei de falar, inclusive, com o Marcos Braz. Ele, direto da França, me atendeu sempre gentilmente. Falou, olha, continua difícil. A mesma coisa envolve a situação do atacante Kennedy. São duas negociações dificílimas. E ele passou para mim o seguinte. O Thiago Mendes é um grande jogador. O Flamengo acredita que ele tem potencial para chegar aqui, pegar a titularidade e desenvolver um bom futebol. Acontece que o Lyon ainda quer aquela obrigação de compra. Não quer liberar para o Flamengo com opção de compra. As duas esposas estão no Rio de Janeiro aguardando a situação. Tanto a esposa do Kennedy quanto a esposa do Thiago Mendes. Se fosse pelo jogador, ele já estaria aqui. Inclusive, ele não vê a hora de vir logo. Vestir a camisa, entrar em campo pelo Mengão. Marcos Braz e Bruno Spindel, eles têm ainda um tom de otimismo. Porque não desistiram. Não jogaram a toalha. Novas reuniões vão acontecer. Não tem nenhuma proposta pelo Thiago Mendes de outro clube, a não ser o Flamengo. E ele não será aproveitado pelo clube francês. E aí, o Lyon vai fazendo jogo duro com o Mengão. Mas a tendência é que essa negociação possa evoluir nos próximos dias. Surgiu aí uma informação do jornal ASS, um dos principais jornais espanhóis, que o Flamengo já estava fechado com o Matias Vargas. Ele atua no espanhol. E aí, muita gente começou a me perguntar, Ah, esse argentino aí está vindo para o Flamengo? Tem alguma chance do Flamengo fechar? Bom jogador, Matias Vargas. Mas o Flamengo não tem nenhum interesse. Não está negociando. Essa negociação que o Flamengo até teve com esse atleta foi há dois anos atrás. Foi no ano retrasado. E hoje, zero chance, zero possibilidade do Matias Vargas jogar no Flamengo. Ele é ex-atleta do Veri Sáfio e está lá no espanhol. Não sei por que ligaram o nome do Vargas ao Flamengo. Ainda mais um jornal com esse porte, né? O jornal ASS. É conhecido não só na Espanha, mas é muito conhecido no mundo inteiro. Olha, a gente vai trazer aqui agora um vídeo fantástico feito pelo Mercado Livre, patrocinador do Flamengo. É um vídeo muito sensível, torcedor. Eu que não tenho meu pai, e eu me identifiquei muito com o vídeo, chorei. Estou até aqui com cara de choro. Mas eu tenho certeza que você vai se emocionar, vai gostar muito. Só para você ter uma noção, o Mercado Livre fez o Zico chorar. E chorou muito. Mas que vídeo fantástico. Parabéns pelo timing. O Mercado Livre e o Flamengo se juntaram para homenagear a todos os papais. Desde já, eu desejo para você um Feliz Dia dos Pais. Você que ainda não é pai. Você que já perdeu o seu papai. Um Feliz Dia dos Pais para todos. Nossos pais que não estão aqui, estão olhando por nós. Grande abraço. Feliz Dia dos Pais. Saudações, rubro-negras. Bate no peito e diz. Isso aqui é Flamengo! Devido aos problemas que ele tinha de coração, de ver jogos, ele nunca teve a oportunidade de me ver jogar. Vico! Oh, meu filho, eu sei, faz tempo que você não ouve a minha voz, você sabe como eu amava ver você jogar, desde menino, a única coisa que faltou foi ver um gol seu aqui no Maracanã, então hoje eu queria te pedir uma coisa, um gol, palmeço, dessa vez para eu ver de pertinho. Então esse gol 335 aqui no Maracanã é dedicado a ele que com certeza está lá no céu. Maracanã